Setor defensivo esmeraldino, começo com você Lopes. As notas para a zaga do Verdão. O goleiro Marcelo Rangel a rigor fez duas defesas na partida, foi bem. Nota 7 para ele. O Shailon foi o cara do jogo, foi o melhor em campo. A fera, nota 8,5 para o Shailon. Fábio Sancho e Heron também fizeram uma boa partida. Nota 6,5 para cada um e uma nota 5,5 para o Jefferson. Evandro Gomes, notas para o setor defensivo do Goiás. É, o Marcelo não trabalhou. Com a nota 6, uma nota muito boa. O Miguel Figueira não é aqui da lateral, jogou lá na frente, não é? Vamos lá, com o Shailon, que jogou pela direita ali. 7,5 para ele. Melhor jogador em campo, uma nota 7,5. Fábio Sancho e Heron, nota 6 para cada um. E Jefferson, uma nota 5,5 para o Pasqueta. Vocês ouviram as notas do Lopes e do Evandro Gomes para a Zaga Esmeraldina, setor defensivo ali. Agora vamos para o meio campo, Lopes. O Breno, alguém precisa chegar nele e falar. Jogue de volante quando é para jogar de volante. Quando for ser meia, você vai ser meia, vai ser escalado como meia. Jogue de volante. Então, um jogador que precipita, quase foi expulso. Uma nota 6 para o Breno. O Ariel Cabral entrou no lugar dele já aos 46, fica sem nota. O Henrique, grata surpresa esse Henrique, hein? Nota 7 para ele, fez uma grande partida, o melhor jogador do meio campo. O Miguel Figueira, pelo primeiro tempo, fez um belo primeiro tempo, uma bola na trave, mas depois caiu de produção. Fica com a nota 6,5. E o Iago entrou aos três no lugar dele, cumpriu o papel bem dele ali pela direita, fica com a nota 5. E aí, Evandro Gomes, o meio campo do Goiás. Henrique, nota 6,5. Esse Henrique, ele é neto do Paulo Henrique, né? Um lateral esquerdo que jogou no Flamengo, nos tempos de Carlinhos e Nelsinho Silva, anos 60, 70, sei lá por aí. Então, bom jogador. 6,5 para ele. Figueira. Hoje o Figueira ia fazendo um gol para ficar na história da Serrinha. Um lance lindo, o lance mais bonito do jogo, indiscutivelmente. Que ele pegou uma bola no ar, lá quase que na risca da pequena área, até fora, talvez, da pequena área. Deu um chute para trás, tipo uma, não sei nem como se chama aquilo, chaleira, leira, sei lá o quê. Ele pegou a bola de costas assim, meteu ela no travessão. Grande jogada, jogada mais linda da partida. Vai uma nota 7 para o Figueira. E o outro jogador do meio, o Campo Breno, fica com uma nota 6,5. Agora vamos para o ataque do Goiás, José Carlos Lopes. Ataque, hein? Vinícius fez assistência para o gol do Moura. O Moura fez mais um gol na carreira com a camisa do Goiás. O Fernandão fez gol. Então, um ataque poderoso do Verdão. Vinícius, jogou uma partida regular, uma nota 6,5 para ele. Uma nota 6 para o Vinícius. Uma nota 6,5 para o Fernandão. E nota 6,5 também para o Rafael Moura. Entrar no lugar deles. O Daniel no lugar do Vinícius, aos 37, fica sem nota. O Índio entrou aos 27 do segundo tempo no lugar do Fernandão. Fica com a nota 5. O Bádio entrou aos 46 no lugar do Rafael Moura. Fica sem nota o Bádio, o grande operário. Está devendo em operáriozinho. E fica sem nota então, viu, Pasqueta? Evandro Gomes. E o ataque do Goiás. O Lopes. Ainda aqui do operáriozinho. Vinícius. Nota 6 para ele. Belo cruzamento para o gol do Rafael Moura. Rafael Moura. Nota 7. Fez o gol. Cumpriu o papel dele. Abriu o caminho para a vitória. Fernandão. Mais um. De cabeça. Nota 7. Naqueles tempos. Os jornais, né? Aqueles jornais impressos. Você pegava e, naturalmente, já sabia mais ou menos a manchete do outro dia. Goiás usa a cabeça para vencer o Botafogo. Era mais ou menos isso. Então, 7 para o Fernandão. 7 para o Rafael Moura. Os jogadores que entraram, o Iago Mendonça, 5. Ariel Cabral, sem nota. Daniel de Pauli, 5. Índio, 5. Bárgio, sem nota. Pasqueta. Olha aqui, eu estava vendo o que o Lopes disse, mais um gol do Goiás, marcado pelo Rafael Moura. Na primeira passagem dele, aqui em 2010, viu, Lopes e Evandro? Foram 41 jogos e 23 gols. De acordo com o site, o gol. Agora são, tirando o ano passado e esse ano, 27 jogos no ano passado e 12 gols. E ele iguala a marca do ano passado, agora. 39 jogos, 12 gols. 24 com 23? Dá o quê? Dá 47. Então, o Rafael Moura está perto de chegar a 50 gols com a camisa do Goiás em todas as competições aqui pelas quais ele participou. Goianão, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Copa Verde e tudo mais. São 47 gols com a camisa do Goiás do Rafael Moura, viu, Evandro? Você já pensou se ele chegar aos 50 agora, ele salva o Goiás. Você imagina? São dois jogos super importantes contra a Bragantino e contra a Vasco. Eu acredito que, inevitavelmente, o Goiás vai para o Rio de Janeiro, para o mano a mano com o Vasco. É preciso ir com uma vantagem, ir com uma vantagem, a de jogar, pelo menos, com empate. Agora as notas aqui para o Glauber Ramos e para o Augusto. Vamos lá, Lopes. Então, vamos lá. Eu gostei da dupla, eu questionei a escalação e estou sendo justo, porque eu falei que deveria usar o mesmo esquema com três zagueiros, três jogadores no meio campo e só dois atacantes. Eles colocaram dois zagueiros inicialmente e colocaram três atacantes. Então, tenho que respeitar a escolha, a decisão tomada pela dupla Augusto e Glauber. Então, uma nota boa para eles, uma nota 7,5. Nota para a dupla de técnicos do Goiás, Augusto e Glauber Ramos, Evandro Gomes. Fizeram um bom trabalho, ganharam a partida, mexeram quando deveriam mexer. Nota 7 para os dois. E a arbitragem do companheiro mineiro, o Felipe Fernandes Lima. Foi tranquilo, Evandro Gomes? Ele precisou do VAR, para ser tranquilo, porque na entrada do jogador Canu, no Fernandão, ele nem deu o cartão na hora. Ele precisou depois o VAR chamar para mostrar para ele a gravidade da entrada, o tanto que a entrada foi violenta. Aí ele expulsou o jogador. O VAR está lá para isso, mas o cara está em cima do lance. Ele já tinha visto que o jogador entrou por cima naquela jogada. E depois, ele se atrapalhou todo no cartão do Breno. Eu vou tirar três pontos dele. Dá uma nota 7 e uma nota 9 para os dois auxiliares. E aí, Lopes? O Evandro analisou muito bem. Ele, tecnicamente, fez uma arbitragem boa. Boa arbitragem desse Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Mas ele se atrapalhou nesses lances aí. Eu também dou uma nota 7 para ele, porque tecnicamente foi bem, mas se atrapalhou em dois lances importantes da partida. Dois lances importantes. Os auxiliares foram bem, né? Não tivemos problemas com os auxiliares. O Felipe Alain Costa de Oliveira e o Ricardo Júnior de Souza. Então, uma nota 9,5 para os dois.